Bom dia, estou aqui fazendo meu card do dia, que teoricamente era para eu correr hoje, mas hoje está difícil, não estou dando para correr, então o que eu estou fazendo? Estou só caminhando num ritmo mais acelerado, ontem foi treino de perna, por isso provavelmente eu não estou conseguindo correr, e eu estou caminhando a mesma distância que eu sempre faço quando eu vou correr, entendeu? E aí, teoricamente, você queima a mesma quantidade de calorias se você faz isso, é claro que leva mais tempo, mas é o jeito. E eu só estou falando isso para mostrar para vocês que nem sempre eu consigo fazer, tipo assim, tudo no ápice do ápice da performance, entendeu? Sou um ser humano, rapaz. Hoje eu não vou fazer jejum intermitente, são quase 10 da manhã e eu vou comer aqui esse mingau de aveia com whey e essas estrelinhas maravilhosas, isso aqui tem um grama só, cara. Então eu nem contei, tá? É só para dar uma crocância. E aqui tem snack out, whey protein e aveia. E aqui um cafezinho preto com adoçante também. Então hoje, hoje eu senti que eu precisava comer alguma coisa de manhã, não é sempre que eu consigo fazer jejum intermitente, que eu, tipo, é... Até porque eu vou treinar daqui a pouco e hoje eu estava sentindo que eu não vou conseguir treinar em jejum, então... Comi, normal. E isso não vai mudar absolutamente nada se eu ficar dentro dos meus macros, entendeu? Então o jejum intermitente, meu Deus do céu, se eu quebrar o jejum e agora, cara... O que importa muito mais do que jejum ou não, é você ficar dentro dos seus números no final do dia. Se eu manter o déficit, tá suave. Beleza? Refeição número 2, estamos aqui com mais uma vez aquela pastinha de feijão com farofa, brócolis, cenoura, chuchu, frango e alcatra. Tudo isso totalizando 594 calorias, 46 de carboidrato, 9 de gordura e 80 de proteína. Meu Deus, Gabriel, tudo isso de proteína? Sim, tudo isso de proteína. Então, é isso. Vou comer aqui, tomar um guaranazinho zero, porque, né, também sou filho de Deus. E a gente já se fala. Uma pequena pausa nessa tarde chuvosa para levar esse cachorrinho no veterinário para o retorno, que ela estava com uma infecçãozinha na pepequinha e na orelha, né? Cachorro preludo é foda. E a gente vai ver se está tudo bem, aparentemente está tudo bem, ou a gente vai fazer o retorno só. Então é isso. Tenho que cuidar da minha filha, né? Minha primeira. Já saímos do veterinário, a Lola está bem, e eu já parei ali no escritório da minha mãe para pegar umas encomendas que chegaram, vou fazer um unboxing lá em casa agora. E é isso, deixa eu largar o celular que já está perigoso o suficiente com a Lola aqui no meu colo. Adoro quando chega a caixinhas, principalmente quando vem da Growth. Mas eu não vou abrir hoje, vou abrir amanhã, no vídeo de amanhã, onde eu vou falar todos os suplementos que eu estou tomando nessa fase de definição, tudinho, explicando um por um. Então, isso aqui eu tenho que esperar. Mas, isso aqui eu realmente estava esperando. Cara, quem acompanha no Instagram está ligado, e quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sou um nerd dauros. E eu fiz essa encomenda aqui alguns meses atrás, de uns... eu já mostro para vocês o que é. Oh, garotão. Animal, animal. Oh, caramba. Cara, olha que louco. Olha os detalhes. Botão. Animal, velho. Vamos desligar ele. Parabéns, Rick. Na moral. Design completamente original. A gente que desenvolveu aqui, eu mandei as ideias para o Rick, da Rick's Forge. Se você quiser, inclusive, ele é seguidor do canal. Gente, boa demais. Se eu encomendei, você sabe lá. Tchau, pai. Vamos no mercado agora, comprar umas coisinhas que acabaram. E eu pensei. Oh, uma boa oportunidade de mostrar aí algumas compras de alimentos para a galera que quer perder gordura. Perder a Bahia. Curiosidade sobre Guaramin. Esse aqui é o único sinal, sinaleiro, semáforo da cidade. Único. Olha só a diferença desses dois queijos, tá? A mesma marca, só que esse aqui é light e esse aqui é normal. Esse aqui tem bem menos gordura, o light, olha só. A cada 30 gramas tem 5,1 de gordura, 8,3 de proteína, 79 calorias. Esse aqui tem mesmas 30 gramas, 96 calorias, 7,1 de proteína e 7,2 de gordura. Então, se você tiver oportunidade, pega o light. Compras no carro e eu só queria mandar um abraço para o Alisson que me ajudou lá com as compras agora no Caixa. Gente boa demais, acompanha o canal, tamo junto. E é nóis, gente. Se vê na próxima vez que eu vier aqui no Martini. Então, pessoal, vou mostrar rapidamente algumas coisas que eu comprei. Primeiramente, frutas. Frutas, que temos banana, limão e este melãozito aqui. Que eu vou cortar bonitinho. Vocês sabem, o melão é uma das frutas com maior custo-benefício em relação a macros. A cada 100 gramas de melão tem mais ou menos 29 calorias. Então, dá para comer um monte de melão e pouca caloria. Principalmente nesse momento que a gente está querendo dar uma secada, não é mesmo? Melão é o seu amigo para isso. A banana eu não estou comendo tanto porque realmente tem muito carbo e é bom, mas... Prefiro comer melão, mais melão, entendeu? Uma coisa que vai me saciar mais do que banana, por exemplo. A banana é quem vai comer a Amanda. Mamão também temos aqui, mamão papaya. Muito bom, tem um pouco mais de calorias do que o melão. Só que é um pouquinho mais gostoso, né? Maçã também, uma ótima fonte de carboidrato bom aqui. Tem fibras, tem vitaminas, minerais. É muito bom, maçãzinha. Não é tão calórica quanto a banana. Então, dá para às vezes picar bonitinho. Cara, maçã de boa para encaixar na dieta, obviamente. Não sou eu para falar para não comer fruta. Na verdade, ao contrário, eu quero falar para você comer fruta. Se alguém fala para você, tem que cortar fruta na hora de querer secar. Essa pessoa é uma idiota. Vamos lá, mais carbo. Temos aqui pão sírio integral, que eu uso para fazer alguns chips. Inclusive, eu vou fazer aí em breve. É muito legal como é que se faz. Você faz, quem é das antigas já viu essa receita. Dá para fazer tipo chips, nachos, baixa caloria, baixa gordura com isso aí. Mini pizza, wraps, um monte de coisa. É muito gostoso. Quer mais de cargo aqui? Temos pipoca. Eu compro milho de pipoca. Às vezes eu compro pipoca de micro-ondas com menos gordura, tá? Eu vou confessar aqui para vocês. Mas dessa vez eu comprei milho de pipoca. Isso aqui dá para fazer aí muita pipoca. Tem 400 gramas de pipoca aqui. Eu peso o milho antes cru. Coloco na pipoqueira e ela faz a pipoca sem óleo. Então é só as calorias do milho. Então vamos ver, por exemplo. A cada 25 gramas tem 67 calorias. Então se eu fizer 100 gramas é muita pipoca. E é... Faça as contas aí. 67 vezes... Hey Siri, how much is it 67 times 4? 67 vezes 4 é 268. 268 calorias. Um baita, uma baita de uma tigelona de pipoca. Então, pipoca tem altíssima quantidade de fibra. Olha só. A cada 25 gramas tem 5,7 de fibra, 13 de carbo, 2 de proteína e 67 calorias. Então, pipoca, excelente, excelente, excelente lanchinho. Baixa caloria, muita fibra. Carboidrato de excelente qualidade, que é a amida, né? É do milho. E fibra é muito saudável. Você não sabia que pipoca era assim? Agora está sabendo. É óbvio que se você adicionar 1 kg de manteiga e óleo, aí não, né? O que mais temos aqui? Frutinhas picadas, aqui tem morango picado, frutas em geral picadas. E para quem reclama da embalagem, lá no Martim eles reciclam, tá? Nesse mercado aqui, eles reciclam e eles sempre têm as frutinhas frescas. Então, se você come tudo direitinho, você leva lá de volta isso aqui e eles vão reciclar. Então, está tudo suave. O que mais temos aqui? Eu comprei aqui também para misturar, às vezes, junto no arroz ou alguma coisa assim. Eu coloco vegetais picados. Isso se chama preguiça de ralar o negócio. É verdade. Mas, às vezes, na pressa, a gente acaba não comendo algumas coisas por preguiça. Então, às vezes, tem umas conveniências assim, ajudam você a comer seus vegetais, né? E como eu falei, eles reciclam. Então, é tranquilo. O que temos mais aqui? Peito de frango, né? Sassamizinho, normal. Bater a proteína. Temos aqui meio quilo de patinho. Eu peguei congelado, meio quilo de patinho moído. Então, se em algum momento eu quiser, eu descongelo isso aqui e faço. O que mais temos aqui? Não está bem em ordem, né? Mas, ó. Queijo light que eu mostrei para vocês lá. Queijo mussarela light. Eu ralo ele. Então, eu compro ele em um blocão assim. E ralo ele. Quando tem ralado, já é melhor ainda. Mas eu ralo e fica mais fácil para colocar aí, por exemplo, numa pizza espalhada, bonitinho. Dá para botar, tipo assim, pouca quantidade de você ter um pedacinho de queijo em cada canto da pizza, por exemplo. Quando é ralado, em vez de fatia. Sacou? Aí fica mais espalhado. Você pode botar, sei lá, 40 gramas. Dá para espalhar inteiro. Fica bem queijudo mesmo. Do que duas fatias de... Entendeu, né? É mais fácil espalhar e comer mais. E esse aqui é o light, né? Então, ele tem menos gordura e mais proteína. Então, é muito bom. Animal, ó. Essa marca aqui, ó. Tem o light. Tem várias marcas, né? Que tem essa virtual light. Grão de bico. A Amanda gosta bastante. Às vezes, a mãe da Amanda faz para a gente. E era para eu ter que pego lentilha. Mas eu peguei ervilha. Fui retardado. E ela me falou antes disso. E eu cometi esse erro igual. Queijo cottage. Eu adoro queijo cottage. Eu acho muito gostoso, tá? Ele é uma excelente fonte de caseína. Que é uma proteína de lenta absorção aí. Então, é excelente para você comer antes de dormir, por exemplo. Ou come caseína, né? Mas o queijo cottage é muito bom. É gostoso. Eu gosto de comer com uma torradinha. Colocar junto de algumas outras coisas. É bom até para fazer doce com ele, tá? Colocar o meu queijo cottage com um pouquinho de adoçante. Com alguma essência de alguma coisa. Ou um pouquinho de... Enfim, dá para fazer um monte de coisa. Cottage não é só salgado, tá? O que mais? Café. Monster. Que agora tem esse Monster verde zero. Zero calorias. É o Monster zero. Então, às vezes, eu mando um energéticozinho. Ketchup zero. Que, na moral, já me acostumei pra caramba com o sabor desse ketchup aqui, ó. Ele tem praticamente... Foca aí, filho. Foca, foca, foca. E ele tem praticamente zero calorias. Então, a cada 12 gramas tem 0,7 gramas de carbo. Então, é bem pouquinho mesmo. E um desodorante pra não ficar fedendo, né? Então, esse aqui é a minha compra atual. De vez em quando a gente compra algumas coisas pra ir, né? E teve refrigerante zero também, que eu tomo. A gente toma de vez em quando. De vez em quando, não, né? Confesso que é quase diariamente. Mas estamos vivos até agora, não é mesmo? Então, essas foram as minhas compras. Nada demais. Nenhum segredo. Nada de mirabolante. Vocês me veem usando essas coisas durante a semana. E, como vocês viram, eu como bastante frutas, vegetais. Dessa vez eu não comprei brócolis, nada. Porque eu já tinha. Então, é isso. Vamos se ver daqui a pouco. Meu jantar vai ser o quê? Essa montanha enorme de salada com um pouco de creme de feijão. Sim, está uma guroroba isso. Com alcatra e um pouquinho de frango que tem aqui embaixo. E também eu vou comer aqui, ó. Um pouquinho dessa farrofa. É basicamente o que eu comi no almoço. Só que agora. Depois tem pipoca. Então, 100 gramas de milho de pipoca deu isso aqui, ó. Maior que a cabeça da Amanda. É muita pipoca, cara. É muita pipoca. E enche bastante. Muito é meu jantar. É, e a Amanda comendo um pouquinho minúsculo de creme de feijão. Arroz e linguiça. E olha só. Eu temperei aqui com esse tempero maravilhoso da Growth. Nacho cheddar. É muito gostoso, tá? Tem vários lá no site. Se você quiser, usa o cupom flex. É gsuplementos.com.br. Usa o cupom flex. Isso aqui não adiciona nada de calorias, ó. Na sua pipoca. É muito bom, cara. Muito, 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 muito bom. Tá? Isso aqui, ó. Velho. Na moral. É mudança de vida. Então. Temos aqui. Pipoquita. Baixíssima caloria. Muita fibra. Carbo de boa qualidade. E é gostoso, né? Hummm. E pra finalizar as calorias do dia, eu consumi 2474 calorias. Então, um pouquinho a mais da minha meta tradicional de 74 calorias. É o que? Papeína, tá? Papeína. É o que? Caseína. Com iogurte zero sabor morango. E eu vou comer também 50 gramas dessa pipoca doce por cima aqui. E é isso, rapaziada. Finalizando a dieta por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu, um abraço e até amanhã. Não se esquece de deixar o like. 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 Não se esquece de deixar o like.